A manhã, dia 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Em nome do Partido Comunista Português, dirijo uma calorosa saudação às mulheres nesta data tão marcante da luta pela sua emancipação. Não se trata de uma mensagem de circunstância ou de mera evocação de uma data instituída em 1910. Trata-se de associar as comemorações deste dia ao reforço da luta organizada das mulheres. Uma luta de todos os dias contra a dupla exploração laboral. As desigualdades, descaminações e violências que as penalizam. Pela construção das alternativas políticas transformadoras da sociedade que contribuam para a sua emancipação social. A Manifestação Nacional de Mulheres, convocada pelo MDM para amanhã, dia 8 de março, no Restauradores em Lisboa, assume particular significado. Tomamos partido pelas trabalhadoras. Fazemos-lhe combatendo fatalidades históricas e culturais, denunciando falsas políticas de igualdade. As mulheres podem contar com o PCP. Na luta pela redução do horário de trabalho semanal das 35 horas para todos, assegurando o direito ao tempo para trabalhar, tempo para a família, tempo para participar. No combate à precariedade, pelo mais emprego, pela igualdade salarial, pelo aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para 850 euros. Na defesa do direito das mulheres e dos casais terem filhos que desejam, que seja cumprida a função social de maternidade e paternidade. Na exigência de que a gratuidade das creches para todas as crianças até aos 3 anos seja uma realidade. No direito de todas as mulheres a envelhecerem com direitos. Sim, continuaremos a combater as falsas políticas de igualdade. Assumimos também o nosso compromisso que a prevenção e o combate de todas as formas de violência sobre as mulheres no trabalho, na família e na sociedade. O PCP afirma a responsabilidade de lutar pelo cumprimento dos direitos das mulheres na lei e na vida, como caminho incontornável da afirmação de uma política alternativa, a política patriótica e de esquerda, que concretize a elevação das condições de vida e de trabalho, sua participação em igualdade em todos os domínios da sociedade, afrontando os preconceitos, promovendo a igualdade como as condições de progresso e democratização do país. As mulheres podem contar com o PCP neste 8 de março e todos os dias.